Gente, se Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição, já tem uma batalha que está mais do que contratada no Congresso Nacional. Tudo o que o Centrão tem feito nos últimos dias é sinalizar, se Lula ganhar a eleição, vai ter luta para manter o orçamento secreto. Para 2023, são 19 bilhões de dinheiro público que é distribuído a integrantes do Congresso Nacional, pelos integrantes do Congresso Nacional, para os interesses dos integrantes do Congresso Nacional, com pouquíssima transparência e tirando ali uma capacidade do, principalmente, qual que é a grande coisa do orçamento secreto? É que você tira do Executivo o papel de ser o principal organizador do investimento estratégico no país. É muito dinheiro que fica na mão pulverizada dos parlamentares, que por dever de ofício, eles não têm de conhecer o macro. Quem que tem de saber se está precisando de uma ponte que liga Piauí a um outro estado? O que está precisando de transposição do São Francisco? Esses mega investimentos, essas coisas que são macro, elas são de obrigação do governo federal. O governo federal é que elenca as prioridades. O orçamento secreto, ele, de certa forma, sequestra isso. Por quê? Porque você coloca na mão dos parlamentares uma dinheirama enorme, estrangulando a capacidade do governo de financiar pelo Executivo essas mega obras e condicionando o dinheiro chegar onde ele deveria chegar, a intenção do parlamentar de turno. Todos eles, oposição também abastecida com o orçamento secreto. Bom, qual é a questão? Luiz Inácio Lula da Silva tem dito por aí, em todos os lugares que vai, que o orçamento secreto é uma excrescência, que o orçamento secreto não pode continuar, que o orçamento secreto faz com que o governo não tenha capacidade de controlar os investimentos, que o orçamento secreto vai contra o espírito da lei, da Constituição, da separação dos poderes. Beleza. Nos últimos dias são imensos os sinais do centrão de que não vai dar para conversar desse jeito. E eu estou falando meio que generalizado, tá? Vai ter uma batalha enorme para manter o orçamento secreto nos moldes do que ele está sendo colocado hoje. Em conversas muito, muito, muito de bastidor, o centrão raiz, claro, né? Que muito, muito, muito desse centrão está com o Bolsonaro e não joga toalha até agora, mas nas conversas mega, mega, mega de bastidor, eles tratam ali do que poderia ser um eventual governo Lula, né? E são muito claros em dizer, bom, se ganha já em outubro, novembro, quando vier falar de orçamento do ano que vem, ganha uma resposta senhora, uma senhora resposta aqui no Congresso Nacional, ou seja, na possibilidade de vencer a eleição, tem de fazer uma negociação pesadíssima já só para manter o orçamento de 2023 como o novo governo prevê. Por quê? A prioridade do centrão, a prioridade, além de garantir a manutenção de seus próprios quadros, seus próprios mandatos, é garantir o orçamento secreto. E vão pegar em armas para fazer com que o ex-presidente Lula se vencer, entenda isso. Bolsonaro, numa sinalização muito clara de que está entendendo qual é a prioridade para a base política que o sustenta hoje, apesar do discurso de 2018, né? Se gritar, pegar centrão, pois é, hoje é lá, Casa Civil com centrão, comunicações, centrão, presidência da Câmara, centrão, presidência do Senado, centrão. Todo, apesar de todo esse discurso, Bolsonaro deu uma amostra muito clara de que ele sabe o que é prioridade para esse grupo. Ele não vetou a manutenção do orçamento secreto na lei de diretrizes orçamentárias, surpreendendo algumas pessoas. Vem para cá, Yuri, vem para cá, Renata. Gente, para mim, está muito claro de que, assim, a mensagem, a grande batalha, se Lula vier, vai vir ser essa e vai ser de saída. Hoje, conversando com o expoente do centrão, ele falou, ganhou, vai continuar com essa história de orçamento secreto. Novembro, a gente mostra a trabalheira que vai ter aqui para manter, para fazer as coisas do jeito que quer. Comece com Renata Agostini. E mesmo dentro do próprio PT, não vai ser uma tarefa fácil. Não faz muito tempo eu estava conversando com um integrante da campanha de Lula sobre isso, sobre o desafio que vai ser se Lula foi eleito, lidar com esse tema, lidar até com a própria presidência da Câmara. E, sobre esse aspecto, ele, num momento de extrema sinceridade, falou, olha, eu tenho muito medo até dos nossos, de como eles vão reagir quando confrontados com esse tema, porque esse é um instrumento que foi legitimado pelo Congresso e que favorece o central, mas favorece muita gente, inclusive gente do PT também. Então, não é uma batalha fácil de se travar. Foi um espaço que o governo Jair Bolsonaro deixou crescer e que, a partir do momento que isso acontece, torna-se extremamente, não só deixou que acontecesse, isso ainda na gestão de Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, esse instrumento entrou em jogo, Bolsonaro ali fez que não gostava, mas a coisa aconteceu e ela foi cada vez mais se agigantando. A gente ainda está na expectativa de ouvir o STF sobre esse assunto, né, está ali pendente, é preciso que o STF em algum momento se pronuncie. Isso pode ser um empurrão valioso para um próximo presidente, que seja Lula ou Bolsonaro, então, tendo um STF dizendo não, não pode ou tem que ser desse jeito, isso já economiza muita articulação política, né, muito desgaste. Um presidente, então vamos no cenário de que Lula, então, seja eleito, o presidente que chega ao Congresso, sabe-se que ele tem ali um período de boa vontade, né, geralmente ele usa esse início para andar com alguns temas. Bolsonaro foi nesse embalo de chegada que ele andou ali com a reforma da Providência. Mas a gente está falando de um outro aspecto da coisa, porque não se trata de convencer o Congresso a passar uma medida que não é tão popular e a eleição está lá longe, então eles deixam. Trata-se de tirar da ordem imediata, da órbita imediata dos parlamentares, algo que para eles é muito valioso e que eles podem usar ao longo de todo o mandato. Então, uma briga enorme com, sempre lembrando, gente, esse aspecto do judiciário que pode virar o jogo, mas gente do PT imaginando que nem dentro da legenda esse vai ser um tema fácil. Ô Yuri, é isso, né, o que a Renata está trazendo aí, e é muito engraçado a gente fala sobre isso, mas quem que recebeu, recebe, gente, tem, a gente já falou sobre isso várias vezes, como o governo conseguiu furar a blindagem, né, da esquerda em alguns temas e ter votos dentro da esquerda no PDT também, no PT também, com base no orçamento secreto. E aí, o que eles estão, as mensagens são muito claras, gente, eu vou pegar aqui o que me disse hoje, o expoente lá, né, do Centrão, o que o ex-presidente Lula precisa entender é que essa história de presidente de, perdão, de governo de coalizão, ou seja, na qual você oferece a partidos, em tese seria isso, né, partidos que têm uma determinada inclinação sobre algum tema, né, que se dedicam a isso, tem bandeiras, você vai lá e entrega a gestão deste tema a este partido, isso é o que se convencionou a chamar de presidencialismo de coalizão, isso não vai voltar, não existe o fim do orçamento secreto, isso tem que ser dito de maneira muito clara, isso não vai voltar, presidencialismo de coalizão está enterrado. Yuri, eu achei muito forte, sabe, pra mim tá muito claro que a grande, a grande mensagem, seja quem for o presidente que a política tá tentando mandar, é que desse, desse instrumento eles não abrem mão. E é importante a gente entender que isso é um processo, né, não foi do dia pra noite que surgiu o orçamento secreto, desde que vinha avançando em relação à impositividade de emendas, ou seja, as emendas dos parlamentares serem obrigatórias, isso ocorreu, se não está falhando a memória aqui em 2015, depois que os parlamentares conseguiram, bom, tudo que eu indico de emenda vai ser obrigatoriamente pago pelo governo, o que mais a gente pode avançar. E daí é que foi se construindo essa outra solução, entre aspas, por parte do Congresso Nacional, que é o orçamento secreto, por meio das emendas acrescentadas ao orçamento pelo relator-geral da peça. E com isso se criou toda uma outra rede ali de alianças, de acordos políticos, pra que os parlamentares fizessem aquilo que é da sobrevivência deles. E aí, de novo, fazendo uma análise de como isso, como acontece esse processo. Por que que mesmo parlamentares da oposição utilizam verbas do orçamento secreto? Porque podem fazer ali a sua política na ponta, nos seus redutos eleitorais, pra depois escolherem os louros, seja pra depois potencializar uma candidatura a governador, a senador, ou mesmo garantir a reeleição como deputado ou deputada federal. É isso que aconteceu e isso foi muito bem utilizado, principalmente pela atual cúpula do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. É essa rede de deslocamento ali, de acesso às emendas do relator, que permitiu a eleição de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco na Câmara e no Senado da forma como conseguiram se eleger, com uma força bastante incisiva contra os seus adversários e conseguindo manter essa estrutura de poder ainda hoje.